Boa noite. Nosso assunto de hoje é a mobilidade urbana e o transporte público. Os brasileiros tiram da garagem todos os dias quase 40 milhões de automóveis. A frota total inclui também motocicletas, caminhões, ônibus, utilitários e tratores. E já supera 88 milhões de unidades. Os números não são conhecidos de todos, mas com certeza você sabe muito bem o que vamos debater aqui. Diariamente o brasileiro enfrenta o sufoco nas ruas das grandes cidades e convive também com o transporte público ineficiente e em péssimo estado. O planejamento das cidades, quando há, não privilegia a locomoção a pé ou de bicicleta. Afinal, o trabalho, os serviços públicos, as escolas e os locais de lazer estão longe da casa das pessoas. Estão aqui para debater esse assunto o presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos, a ANTP, Ailton Brasiliense Pires. O jornalista do portal Mobilize Brasil, Marcos de Souza, especialista em arquitetura e planejamento urbano. E ainda urbanista e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Cândido Malta Campos Filho. Mas antes de começar a conversar com nossos convidados, vamos ouvir as perguntas daqueles que enfrentam os problemas de ir e vir diariamente. O que fazer para ter um transporte público de qualidade? Você deixaria seu carro por um transporte público eficiente? Terá jeito para o caos urbano nas grandes cidades brasileiras? Vamos ouvir aqui o Ailton. O que você acha dessas perguntas, Ailton? Oportunas. A população sempre sabe quais são os seus problemas. Você vê que eles tocam as questões que devem ser colocadas. A questão, se tem uma solução, tem, todos nós sabemos. O Cândido está aqui, faz tempo que ele leciona, soluções de problemas urbanos. A população tem ideia por onde a coisa deve passar. Portanto, é uma questão de aculturamento. De um lado, a questão social, a sociedade civil organizada, e do outro lado, a nossa classe política, que insiste em que a solução não é necessariamente a óbvia, que é você ter um plano urbano que organiza a cidade, que dê prioridade para o veículo que tem maior capacidade de transporte, que é o transporte público, seja o trem, seja o ônibus, e que organize a cidade de tal forma que viver na cidade seja, antes de tudo, uma coisa prazerosa. O que nós fizemos, pelo menos no século XX, e estamos insistindo em continuar agora, é a prioridade total para o automóvel, a não organização da cidade, então você faz com que as pessoas realizem viagens enormes, de meia hora, uma hora, uma hora e meia, para se deslocar entre onde ela está e para onde ela deseja ir. Isso tudo tem um custo financeiro alto, um custo pessoal muito alto, e uma degradação da qualidade da vida urbana. A população sabe o que é. Agora, aparentemente, essa solução ganhou uma escala que é até preocupante, pela envergadura dos investimentos que precisam ser feitos. Por exemplo, a cidade como São Paulo, que tem um dinamismo econômico muito associado ao mercado imobiliário, em uma escala de, vamos dizer assim, de gente que precisa ser transportada todo dia, enorme. Quantos anos precisaria para se chegar, vamos dizer assim, a um padrão mais razoável de mobilidade em São Paulo? Será que é possível isso? Olha, vai depender de dois fatores básicos. Um é que a população aceite a ideia que transporte coletivo é a solução. É um problema cultural, né? Hoje nós estamos vivendo uma propaganda maciça a favor do automóvel, e isso é difícil de reverter, mas é possível, né? E essa é a primeira condição. A segunda condição é ter recursos suficientes para investir em transporte público na escala do problema. Eu acho que até agora não se investiu ainda na escala do problema. Mas para que isso seja equacionado, incluindo a questão que o Ailton já colocou, da distribuição no território, das atividades que geram as viagens, você tem que distribuir bem isso, você tem que compatibilizar o sistema de circulação, que vai sendo melhorado, com a distribuição das atividades, onde as pessoas moram e onde as pessoas trabalham, tem lazer, cultura, etc. Bom, esse entrosamento é o plano diretor que deve fazer. Mas só para polemizar, por exemplo, você pega uma cidade como São Paulo, cuja reforma urbana daqui a pouco vai fazer, sei lá, 100 anos. As ruas, quer dizer, a infraestrutura da mobilidade urbana são as ruas, que têm uma largura pé determinada. Isso é uma parte. Elas foram, vamos dizer assim, projetadas ou definidas com um padrão de ocupação por metro quadrado muito inferior ao que acontece hoje, porque onde tinha um casarão, onde tinha um sobrado, onde tinha um prédiozinho de três andares, hoje estão construindo prédios com 20 andares, 10 andares. E a rua continua da mesma largura. Como é que vai se resolver isso? Por exemplo, tem uma moratória na construção urbana em determinadas regiões que estão adensadas. Não, não precisa moratória. A questão não está no coeficiente de aproveitamento em si mesmo. O coeficiente de aproveitamento é quantas vezes você pode construir. A rua sendo estreita, mas você indo a pé até o transporte coletivo numa distância de 400 metros onde estaria a estação, por exemplo, de metrô, a rua, ela comporta muita gente andando a pé. A questão é que se você quer sair nela de carro, essa é a questão. Então, na hora que você põe prédio e associa a ele o automóvel, aí realmente não tem solução. Então, você tem que pôr o prédio, mas associar a ele o transporte coletivo. As ruas de São Paulo, embora elas estejam, vamos dizer assim, mais ou menos estáveis, o sistema viário mais ou menos estável, na verdade estão perdendo capacidade de circulação na medida que mais carros entram em circulação nela em detrimento ou da bicicleta ou do a pé até e especialmente em detrimento do ônibus e do transporte coletivo. Vamos ouvir o Marcos aqui. Marcos, o que você acha disso? Por exemplo, os carros, quando o Ford estourou, com os carros, a ideia era uma família, para cada família, um carro. Hoje, a coisa funciona assim, para cada pessoa adulta, um carro. como é que resolve isso? Olha, queria lembrar que o automóvel, ele seduziu os urbanistas no começo do século XX pela possibilidade que o automóvel dava ao homem de viajar grandes distâncias, enfim, de se repensar a cidade, considerando a possibilidade de se vencer essas grandes distâncias. Mas ninguém nunca imaginou que o automóvel fosse transformar nessa armadilha que praticamente estagnou, impede que as cidades hoje andem. ele, ao mesmo tempo, ele permitiu essa expansão, permitiu que as pessoas pudessem morar longe e trabalhar longe ao longo dos anos 50, 60 e 70 e, na medida que se financiou isso tudo, isso viabilizou a vida do cotidiano das cidades. O Cândido estava falando da verdade do que é o sistema aviário das cidades. É uma coisa mais ou menos fixa. Se você pega fotografias do começo do século XX, você vê que são mais ou menos as mesmas ruas que foram sendo expandidas, roubaram-se espaços de calçadas, as calçadas eram mais largas, você tinha arborização. Escanteiros centrais. Então, isso desestimula as pessoas de caminharem, desestimula as pessoas de usarem o espaço público, de andarem mesmo. Eu, por exemplo, vou todo dia de metrô ao trabalho, optei por isso há alguns anos, mas eu enfrento todos os dias aquela situação de andar pela rua e ver lixo, ver calçado desburacado e coisa e tal. E virei um chato ali do bairro porque eu fico cobrando, vou à sua prefeitura, vou brigar e tal. Isso é uma... Na verdade, deveria ser a posição de todo cidadão, de todo mundo que vive aqui na cidade, deveria ter essa relação mais íntima com o espaço urbano e deveria cobrar mais das suas autoridades. Eu diria que quem caminha vê isso muito claramente, quem anda de bicicleta também vê, porque você tem a possibilidade de parar, você vê os buracos e tal. O automóvel é quase como um avião que você trafega pela cidade, quase sobrevoando a cidade sem enxergar os detalhes daquilo que está acontecendo e te isola de alguma maneira do ruído que está lá fora, da poluição, da poeira. Então, se nós seguimos nesse caminho, nós teríamos uma cidade com edifícios enclausurados, fechados e pessoas que viajam dentro de bólidos, enclausurados também e um ambiente externo completamente hostil. Então, eu acho que não é isso que nós desejamos para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, o caminho, eu acho que é buscar frear essa coisa do automóvel e buscar alternativas que existem, mas precisam, vamos dizer, ser potencializadas com mais investimentos, que são os vetros, sistemas de VLTs, Você acha que é possível fazer isso só pela conscientização ou é preciso haver uma legislação mais, vamos dizer assim, rigorosa com relação a isso? Zé, deixa eu falar uma coisa para você antes. É provável que nenhum de nós três seja contra o automóvel, pelo menos eu não sou. Nós somos contra o uso abusivo do automóvel. A economia precisa do automóvel, ela gera muito mais empregos que qualquer outro. Não é à toa que os ministros de fazenda fazem o que podem para fazer com que a indústria automobilística cresça, etc. Ela dá enormes retornos financeiros para o governo. Mas não há possibilidade de nós continuarmos nesse desenho de utilização plena do automóvel. O Marcos falou uma coisa importante. O automóvel te desliga da cidade, você perde a intimidade da cidade. Aquele buraco da rua é do morador. Qualquer coisa ali do entorno não é com você. E isso não é verdadeiro. Você é um ser urbano. liga o ar-condicionado. Você tem que ter intimidade com o lugar onde você está. E não apenas onde você está e onde você chega. Por isso que as calçadas não são plano de governo de nenhum prefeito. Nenhuma cidade brasileira tem a preocupação de fazer calçadas, que é a coisa mais elementar que existe. Há poucos dias aqui em São Paulo, um jornal de São Paulo estava mostrando os custos de acidentes de trânsito e de pessoas que caem calçadas. É uma barbárie o cidadão não cuidar da sua. Agora, uma barbárie maior é os prefeitos não cuidarem das calçadas. Eles cuidam do pavimento onde anda o veículo, mas não cuidam do pavimento onde anda o cidadão. E o código de trânsito, esse que está aí, é de parede a parede. É calçada, a parte carroçável é outra calçada. Só que os prefeitos fazem de conta que não é com eles. Então, nós temos um problema social e cultural muito grande. O nosso problema não é ter lei. Se você tem uma lei, mas como... Mas a responsabilidade da calçada não é do proprietário, do comerciante, do código de postura das cidades? Por pura conveniência. Quanto custa o metro quadrado do pavimento que você coloca o automóvel? X. Quanto custa o metro quadrado do pavimento da calçada do cidadão? Provavelmente mil vezes menos. Você incorporar na pavimentação da rua a calçada não aumentaria nada em termos de custo. Mas a cultura não permite. Então, o nosso maior problema é a mudança cultural de valores, de comportamento. A calçada não faz parte do meu pensamento. Eu quero andar de carro e não pode ter buraco. Se tiver, o prefeito é capaz de perder a eleição. Mas o cidadão que tem uma rua esburacada, existem ruas na cidade de São Paulo que são emblemáticas. A calçada tem meio metro. A rua é em declive. Você tem um loteamento de cinco metros. Eu até vou sugerir para vocês depois algumas ruas em São Paulo que é uma brincadeira alguém imaginar que o cidadão possa, como nós três aqui. Imagine alguém com algum problema de locomoção. Aliás, mais. As nossas senhoras, as nossas moças, que onde ele salto alto é impossível elas andarem na cidade de São Paulo, por exemplo. Então, a cultura nossa não permite fazer a mudança. Uma coisa. Vamos ver o Marcos aí que quer falar. viadutos nas cidades brasileiras são muros, na verdade. Se você tentar atravessar os grandes viadutos, as grandes pontes das grandes metrópoles, você vai ver que é quase impossível. Ou porque a calçada simplesmente não existe. Em São Paulo, por exemplo, nós temos lugares onde não existe calçada ou a travessia de um viaduto. O viaduto de Pacaembu, por exemplo, ele não tem calçada. Eu já tive essa experiência. É um negócio terrível você conseguir atravessar. E tem gente que todos os dias tem que atravessar aquele trecho ali arriscando a vida. As marginais, as grandes vias urbanas... Qual viaduto do Pacaembu? Sobre a ferrovia. Sobre a ferrovia. Ah, sobre a ferrovia. As marginais, as pessoas que trabalham de um lado, lá de lado dos rios ou Pinheiros ou Tietê, e tem que atravessar as marginais para irem ao seu local de trabalho, quer dizer, do outro lado do rio, elas têm que arriscar a vida todos os dias porque não há uma forma de parar o tranche naquelas alças de acesso para que as pessoas atravessem. Isso são milhares de pessoas que passam a pé ou de bicicleta todos os dias. Isso é um desrespeito, é um descaso total das autoridades com o sujeito que põe o pé no chão. Na verdade, as autoridades e as companhias de engenharia de tráfego só pensam no veículo motorizado. Na bicicleta, começou-se a se pensar agora, algumas faixas e tal, mas o pedestre ainda é o pior, é o pé rapado, é o sujeito que não merece nenhum respeito. Tem um aspecto importante que é a economia do automóvel. De fato, desmontar a economia do automóvel no mundo hoje seria uma coisa, seria uma catástrofe do ponto de vista da economia. Porque, imagine, o governo brasileiro é sócio da Petrobras, que é uma grande empresa de petróleo que tem reservas imensas de óleo e que poderão ser exploradas e poderão alimentar a indústria do automóvel. Existem milhares de empregos, uma riqueza de impostos que é gerada todos os dias por milhares de automóveis que são colocados nas ruas. Isso é uma riqueza, mas é uma riqueza que traz em si também um problema, traz doença, como diz o professor Paulo Saldiva, primeiro, pela poluição atmosférica gerada pela má qualidade desses automóveis. Gera um problema de sedentarismo, das pessoas não saírem mais dos seus bancos, saem de casa, de carro, chegam ao trabalho, voltam, sem exercitarem-se. Então, gera doenças e gera um ambiente urbano degradado. Isso é uma responsabilidade pública, é a autoridade que tem que fazer isso. Não há milagre só com a concentração. Vamos ouvir o professor Cândido, como equilibrar isso aí em uma cidade grande. Eu não acho bem que é culpa só dos políticos, dos que estão no poder. Inclusive, eu já estive no poder da Prefeitura de São Paulo como secretário de Planejamento. Há uma questão de cultura coletiva. Então, um programa como esse, por exemplo, que busca levantar a consciência coletiva, essa crítica de que estamos falando aqui, é a que realmente é o poder democrático que tem que eleger aqueles políticos que vão atender essas nossas exigências. Nós temos que exigir. Os que estão nos ouvindo têm que se juntar a essa crítica que estamos aqui fazendo para eleger bem. Deputados, vereadores, governadores, prefeitos, assim por diante. Então, temos que criar essa consciência coletiva. Eu quero elogiar aqui a TV Brasil por nos dar essa oportunidade, mas reclamar ao mesmo tempo que outras mídias teriam que nos dar esse espaço, não a nós, só nós três aqui, mas aqueles que defendem essa ideia para transformar essa cultura brasileira. Professor, nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com o 3 a 1. Voltamos com o 3 a 1, que hoje debate a mobilidade urbana e o transporte público. Outro assunto que vamos tratar é a inclusão daqueles que têm algum tipo de restrição motora. Aí, então, ir e vir é tarefa ainda mais difícil. O último censo revelou, por exemplo, que quase 15% da população brasileira tem alguma dificuldade de mobilidade. Mas um bom exemplo de cidade que se prepara para atender a esses cidadãos é o Diadema na Grande São Paulo, como mostra a reportagem de Mariana Armentano. Para quem tem algum tipo de restrição motora, se locomover pelas calçadas e ruas não é tarefa fácil. Para usar o transporte público, então, Gilvanetti enfrenta muitas dificuldades. É complicado, porque a pessoa tinha que me pegar no colo, subir na cadeia, subir até o ônibus. Quase 15% da população brasileira tem algum problema de mobilidade, segundo o último censo. Para facilitar a vida das pessoas com deficiência, uma lei federal estipula que até 2014, 100% das frotas de ônibus do país devem ser adaptadas. No município de Diadema, na Grande São Paulo, onde vivem 386 mil pessoas, toda a frota de ônibus está sendo substituída. Nos veículos novos, um tipo de elevador foi implantado para permitir que os cadeirantes utilizem o transporte com mais facilidade. Com a mudança, Dona Gilvanetti já se sente mais respeitada como cidadã sem falar na independência. Eu me sinto uma pessoa comum como qualquer uma outra que tem o mesmo direito de ir e vir. Ayrton Brasiliense, a Associação Brasileira de Transporte Público tem acompanhado a implantação dessa legislação que obriga as cidades a terem serviços para atender as pessoas com dificuldade de mobilidade? Bem, a ONTP ela existe há 34 anos. Nesse período todo uma das nossas preocupações sempre foi a priorização do transporte público obviamente tratada dentro de um projeto urbano e a inclusão das pessoas. O que a gente acabou de dizer agora nesse exemplo de Adema é uma questão da inclusão mas a gente precisa lembrar o seguinte o que nós precisamos ter nas cidades é a inclusão desde quando o cidadão sai da porta de sua casa ele tem que ter uma calçada adequada ele chega no cruzamento de uma rua você tem que ter adequação entre a calçada e o leito carroçável ali tem que ter uma faixa de pedestre um semáforo de pedestre e quando ele chegar no tal do ponto de ônibus ele tem que ter abrigo, lugar para sentar tem que ter informação sobre em que momento se é dali um minuto dali uma hora que vai passar o transporte coletivo dele ou seja, a inclusão é desde quando ele sai de casa até onde ele chega no seu destino final isso que a gente tem que prever e imaginar que nós vamos em função da nossa cultura atual levar algum tempo para que a gente possa ter isso praticamente proposto em todas as cidades brasileiras já que nós temos uma população de quase 30 milhões de pessoas com qualquer ou com algum tipo de deficiência Marcos o Mobilize Brasil é um site criado para reunir experiências positivas soluções com relação a essa questão de mobilidade urbana além de Diadema que cidades você citaria como uma referência para essa questão eu queria lembrar primeiro que o Mobilize foi criado por um jovem o Rick Ribeiro que é um administrador público que é um cadeirante que vive nessa situação de dificuldade de acesso então uma das questões centrais do Mobilize é justamente buscar experiências estimular melhorias na acessibilidade nas calçadas nos sistemas de transporte então o exemplo de Diadema que foi mostrado aí na verdade ele se repete em várias outras cidades brasileiras nós fizemos um estudo o ano passado que mostrou que existe praticamente hoje no Brasil 50% da frota de ônibus ela está dotada de algum tipo de sistema que permite o acesso de cadeirantes o problema há algumas cidades que não tem nada evidentemente algumas capitais inclusive que tem quase nada e algumas capitais que tem praticamente toda a frota adaptada é o caso de Curitiba São Paulo acho que tem alguma coisa com 60% da frota adaptada o problema é que você tem que ter um treinamento daquele funcionário que vai operar aquele dispositivo você tem que ter também uma manutenção daquele dispositivo de maneira que a pessoa que vai acessar aquele veículo possa de fato se sentir confortável e segura bem acolhida no transporte público o metrô de São Paulo tem uma experiência antiga já desde sua origem de receber muito bem os cadeirantes mais recentemente foram instalados dispositivos como elevadores que permitem o acesso universal mas é quase uma exceção e eu lembrei de Montevideo onde há muitos anos atrás fui visitar Montevideo e me estranhei muito a delicadeza e assim a tranquilidade com que os cobradores de ônibus paravam os veículos desciam para recolher velhinhos idosos que a população idosa é muito grande e esperavam a pessoa sentar saiam no outro ponto descia um outro velhinho era um processo assim as viagens duravam mais demoravam mais porque a população é uma população envelhecida e nós vamos no Brasil daqui a alguns anos ter exatamente essa situação de um aumento da população idosa que vai demandar cuidados para acesso a transporte de todo tipo então esse é um problema de fato importante e que merece mereceu até uma referência na nova política de mobilidade urbana mas como é uma lei ainda a gente não sabe leis brasileiras pegam ou não pegam nós vamos ver se essa lei pega e se de fato os municípios brasileiros vão ser estimulados a melhorar suas calçadas para permitir que as pessoas circulem com suas cadeiras ou não tropecem no buraco e possam chegar até um veículo de transporte com segurança e conseguir chegar aos seus destinos mas enfim essa situação é muito longa a gente poderia levar horas aqui o senhor cândido mas as estatísticas mostram mais ou menos que 90% do espaço de mobilidade vamos dizer assim urbana é ocupado por automóveis pelo transporte individual que de 10% da população em torno de 90% da população que é utiliza transporte coletivo ocupa 10% das vias talvez Brasília tenha sido vamos dizer assim a consagração urbanística desse modelo de transporte baseado num automóvel e tal isso sempre foi muito questionado lá na faculdade de arquitetura da da universidade de São Paulo onde o senhor leciona o que que se fala sobre isso agora é possível reverter isso inverter essa equação ter 90% das vias ou pelo menos 50% das vias ocupado por 90% da população essa vai ser a tendência o que que está acontecendo olha Brasília é um caso muito particular no Brasil porque foi uma cidade o núcleo central projetado pelo Lúcio Costa com muita generosidade no sistema diário então embora esteja entupido vamos dizer assim ele tem que o eixo central é extremamente generoso então ele é excepcional e tem lá qualidades urbanísticas que eu acho que são muito positivas como são as ilhas de tranquilidade de moradia as unidades de vizinhança é uma qualidade excepcionalmente boa você consegue morando ali ter por perto o comércio a escola etc que é um modelo muito positivo que devemos adotar no Brasil inteiro o que foi errado em Brasília foi não ter sido concebida para ser expandida além dos 500 mil habitantes que era o que o Lúcio Costa previu a cidade hoje com a cidade de satélites está a mais de um milhão de habitantes já extravasou fora do Distrito Federal então você tem uma região metropolitana em torno de Brasília que exige um outro tipo de planejamento e aí o transporte coletivo deverá se impor e isso é que está se tentando com uma dificuldade lá em Brasília em ter baixa densidade então dificulta você implantar um transporte de massa que exige densidades mais altas então esse é o conflito que está se vivendo lá mas que se repete nas demais cidades brasileiras eu queria mostrar mesmo Belo Horizonte que teve o início planejado só para um núcleo inicial Goiânia que teve o início planejado só para um núcleo inicial ou mesmo Curitiba que teve um planejamento pelo Jaime Lerner que estabeleceu os corredores de ônibus e que agora também estão sendo superados isso quer dizer o que? nós temos que pensar na frente no dinamismo da sociedade brasileira diferente do Uruguai com o Montevidéu ainda temos um grande dinamismo de crescimento urbano que exige um pensamento de longo prazo e eu vejo os planos diretores sendo feitos com 10 anos apenas de prazo o pessoal de transporte eu que me congratulo com eles o Ailton é representante dessa linha percebe que tem que pensar 20 anos na frente é o caso do metrô aqui de São Paulo sempre planejou 20 anos na frente então temos que mudar isso temos que os planos diretores da cidade pensarem o longo prazo 20 anos pelo menos é o prazo para solucionar na hora que você encurta o prazo você já desistiu de solucionar você vai empurrando com a barriga o problema então tanto Brasília como São Paulo Rio Belo Horizonte todas as grandes metrópoles todas as cidades médias devem pensar assim quero dar o exemplo São José dos Campos São José dos Campos contratou a mim meu escritório agora recentemente para fazer esse plano de 20 anos na frente e fazendo o cálculo da capacidade de suporte o Ailton conhece muito bem esse cálculo é pioneiro no Brasil aqui em São Paulo foi feito esse cálculo eu até coordenei tecnicamente para a Secretaria de Transportes Metropolitanos para a região metropolitana com foco no município esse cálculo é que dá os números do que você pode construir em função da capacidade de suporte do sistema de circulação que inclui o viário e o transporte coletivo então esse cálculo é essencial há 30 anos que nós defendemos esse cálculo o prefeito Olavo Setubo começou há 30 anos atrás ele foi paralisado por 30 anos foi engavetado por todo esse tempo o governador Alckmin de quando Serra era prefeito retomaram esse cálculo para São Paulo eu coordenei fizemos um primeiro cálculo pioneiro ele está sendo agora refeito atualizado em função de novas linhas de metrô em função da nova pesquisa desde 2007 que não pudermos usar então isso está sendo feito para São Paulo e São José dos Campos agora sai com isso pioneiro só terminando Brasília deve fazer isso para equacionar toda essa questão então eu não sei se estão fazendo algo que eu saiba não sei se eu tenho alguma informação a respeito que eu saiba não está uma pergunta que tem a ver com isso a tendência hoje é a seguinte a população de mais baixa renda ela expande as cidades pela periferia ou seja ela tem menos recursos mas tem que se deslocar por distâncias muito maiores isso é uma característica da expansão das regiões metropolitanas brasileiras e a população de classe média é que vai para vamos dizer assim para a verticalização de bairros com mais infraestrutura então é possível tentar reverter isso se é uma intervenção pública forte tem que ter uma intervenção pública forte e essa intervenção está prevista na Constituição justamente a Constituição deu poderes aos municípios dessa intervenção forte e qual é a ideia? fazer a cidade cumprir função social assim como a propriedade urbana quer dizer a especulação imobiliária está definida na Constituição e pelo Estatuto da Cidade que é uma lei federal como negativa a especulação imobiliária tem que ser combatida e os instrumentos estão lá previstos juridicamente agora quem vai ter que aplicá-los são os municípios através dos planos diretores aí os planos diretores hoje são filosóficos em vez deles serem planos concretos reais que definem densidade o sistema de transporte coerente e tem uma política habitacional adequada porque sem a política habitacional adequada continuam existindo os vazios urbanos que são áreas retidas para especulação e a cidade então se expande mais ainda porque os vazios urbanos levantam o preço do solo veja o que aconteceu nos últimos dois anos do Brasil duplicou o valor dos imóveis de um modo geral falando de em grandes linhas duplicou o que significa isso piorou enormemente o acesso à moradia porque duplicou o preço então nós estamos numa contramão nós temos uma possível bolha imobiliária está se falando nisso que deu origem a grande crise internacional que estamos vivendo lá nos Estados Unidos ela poderá se reproduzir no Brasil se não não tomarmos cuidado vamos fazer um intervalo voltando daqui a pouco retomando essa discussão dos municípios para o fortalecimento do transporte público mais informações para os usuários de ônibus e metrô mais transparência no aumento das passagens e controle da poluição no trânsito tudo isso está previsto na nova lei que começa a valer daqui a 100 dias a nova lei tem o objetivo de tornar mais fácil a mobilidade das pessoas o tráfego de veículos o acesso aos diversos meios de transporte pelo texto os Estados vão ter mais autonomia para tomar medidas como o rodízio que já é adotado na cidade de São Paulo por causa dos engarrafamentos os Estados também podem criar faixas exclusivas para ônibus e implantar a estrutura para outros tipos de transporte como o metrô e o veículo leve sob trilhos a emissão de poluentes deve ser controlada em locais e horários determinados pelos governos estaduais eles podem até restringir o acesso a vias com índices críticos de poluição um alívio para quem passa horas em pontos de ônibus ou rodoviárias quando eu chego em casa as roupas eu fico fedendo eu sinto um mau cheiro os usuários do transporte público também serão beneficiados os passageiros devem ser informados nos pontos de embarque e desembarque sobre os itinerários horários tarifas e sobre a integração das linhas de ônibus metrôs e trens a lei também permite que municípios estados e o governo federal criem impostos e taxas para investir na mobilidade todos os recursos desses tributos deverão ser investidos exclusivamente em infraestrutura do transporte público eu acho que deveria resolver com os impostos que a gente já paga a união será responsável pelo transporte público interestadual mas poderá fazer parcerias com estados e municípios para melhorar a prestação de serviço professor candidato a reportagem da Jaqueline mostra uma série de medidas que precisarão ser adotadas no prazo de 100 dias e a gente sabe que no Brasil tem lei que pega e lei que não pega qual é a sua opinião sobre essa nova lei olha para ela pegar nós temos que pressionar os poderes constituídos para que a utilizem se nós não pressionamos não pega a lei pega sim eu entendo que é uma lei essencial ela vem reforçar muito o planejamento da cidade porque ela obriga que o plano de transporte seja feito em conjunção com o plano diretor da cidade é isso que temos defendido de longa data mas normalmente esses planos são desconectados você planeja um sistema de transporte em geral tem sido mais correndo atrás do prejuízo sem pensar muito o longo prazo e do outro lado um plano diretor muito sujeito às influências do mercado imobiliário que tende a verticalizar tende a adensar e aí não considerando a capacidade de suporte do sistema de circulação então esse entrosamento eu acho que deve ser feito eu sinto falta nessa lei federal da exigência de um cálculo que faça esse entrosamento especialmente para a cidade de um certo porte para cima de 200 mil habitantes para cima deveria esse cálculo ser obrigatório é como hoje para uma estrutura de um prédio você não pode construir um prédio se você não faz o cálculo da estrutura de suporte e quando esse cálculo é mal feito o prédio cai então essa exigência eu acho que ficou faltando na lei federal mas ela é muito boa no sentido de fazer valer o planejamento das cidades eu acredito que as cidades que estão sofrendo esses congestionamentos crescentes perceberão o cidadão comum vai perceber que sem planejamento não há solução eu também queria dizer que eu me congratulo com um dispositivo especialmente da lei federal que é admitir o pedágio urbano eu entendo que o pedágio urbano é a grande solução que temos pela frente porque ele aumenta os recursos públicos para o transporte coletivo e reduz o uso do automóvel nas cidades essa é a questão que temos que enfrentar e claro que esse é controverso isso ninguém gosta de pagar até ali alguém que estava lhe dando entrevista eu não quero pagar mais nada os impostos já são suficientes para isso a verdade é que quem hoje usa cidades está pagando o imposto indiretamente você acha que quem tem automóvel tem que pagar para usar determinadas áreas da cidade circular em determinadas áreas da cidade nas congestionadas teria que pagar uma taxa extra para ter acesso ele transfere esse custo não apenas para ele ele paga esse custo em parte do tempo que ele está perdendo e da saúde que também está sendo abalada mas ele joga isso nas costas de todos os demais cidadãos quem usa ônibus fica também afetado quem até está andando a pé pela calçada está respirando aquela poluição que o congestionamento está produzindo aí o tu você acha viável assim soluções desse tipo a gente sabe por exemplo que as nossas regiões metropolitanas são áreas conurbadas com administrações municipais que muitas vezes estão em mãos de partidos que são antagônicos um sabota o outro como é que essa coisa poderia se resolver bom tem umas pré-condições aí né primeiro que a gente precisa considerar o seguinte o Brasil nos próximos 20, 30 anos segundo o IBGE vai ter mais 40 milhões de pessoas morando em regiões urbanas nesse período a frota de veículos do Brasil deve se tornar a terceira do mundo vai passar a casa dos 100 milhões como é que fica São Paulo uma cidade como São Paulo numa projeção dessa aí num cálculo desse aí não, São Paulo não vai explodir vai passar de 11, 12 milhões talvez chegue a 14, 15 mas São Paulo é o centro de uma ilha que é região metropolitana onde tem outros 39 municípios e esse conjunto tem hoje 20 milhões de habitantes esse conjunto deve subir um pouco mais na faixa de 20, 24 25 milhões então esse é um dado nós vamos ter mais gente outro dado nós vamos ter mais veículos o terceiro naturalmente pelas últimas administrações principalmente as federais o Brasil vai ficar mais rico ficando mais rico vai ter mais automóvel e vai ter a tendência de fazer mais viagens isso é inexorável pode ser que mure daqui a 50 anos mas nos próximos 20 o Brasil vai ficar mais rico vai ter uma melhor distribuição de renda vai ter mais vai ter mais estímulo para o uso do automóvel ou de um transporte coletivo com qualidade faltou a sua palavra um parêntese há uma polêmica enorme com relação ao chamado trem bala que ligaria São Paulo Campinas e Rio de Janeiro mas um dos argumentos a favor do trem bala é de que a velocidade do transporte permitiria que as pessoas se deslocassem para mais longe para morar para trabalhar enfim isso geraria um outro tipo de ocupação o que você acha disso? o projeto do trem bala é um projeto de desenvolvimento regional no caso de São Paulo você tem uma macro metrópole que vai deslocar a São José dos Campos de Campinas a Santos passando por São Paulo você tem toda a região do Vale do Paraíba e do Rio não é um projeto pontual que ligar a cidade de São Paulo a cidade de Rio de Janeiro e novamente de São Paulo a Campinas portanto é um projeto que tem que ter um envolvimento econômico muito grande depende daquilo o governo federal e os governos estaduais e os governos municipais estão pensando em termos de futuro nesse eixo econômico que hoje tem um peso significativo para toda a economia brasileira professor Cândido você acha que já existe um consenso ou precisa ser construído um consenso para que esse projeto possa ser executado com sucesso? o do trem bala? isso sim há muita dúvida sobre a viabilidade econômica dele em termos do número de passageiros que ele transportaria e até os interessados têm dito isso que eles vão ter uma garantia de receita das empresas privadas que se dispõem a entrar nessa concorrência e aí essa dúvida persiste um pouco qual é o nível desse subsídio que o governo federal teria que despender agora depende muito do desenvolvimento urbano que possa ser desenvolvido entre São Paulo e Rio e entre São Paulo e Campinas porque poderá ser gerado um número maior de viagens que viabilizaria o sistema então essa ideia vamos dizer de desenvolvimento linear ao longo da linha com as estações funcionando como polo geradores de urbanização está de pé São José dos Campos é uma cidade que eu tenho contribuído lá com o planejamento está pensando nisso uma nova centralidade aí tem uma dúvida se fica junto do centro velho de São José ou fica justamente numa região onde o novo centro poderia ser implantado gerando problemas internos de deslocamento então tudo isso tem que ser pensado de forma conjugada e pode ser que isso tudo declanche um novo processo de urbanização não tão concentrado apenas nesses grandes centros como são as regiões metropolitanas do Rio e São Paulo Marcos o que você acha disso nós já temos uma grande área conurbada e a tendência é de que essa coisa vá se estendendo isso pode ser de forma espontânea ou direcionada como é que você vê essa questão Bom Brasil hoje não só o Brasil a América Latina toda vive um processo de urbanização muito forte você tem um esvaziamento muito forte do interior do campo e um crescimento de uma expansão um inchamento das cidades e eu falo Brasil inteiro mesmo você for para o Nordeste interior do Nordeste às 6 horas da tarde você vai encontrar congestionamentos em qualquer cidadezinha do interior vai durar meia hora mas tem congestionamentos porque já automóvel motocicleta substituíram os jegues os veículos a atração animal então o grande barato desse momento é a cidade todo mundo quer morar na cidade porque a cidade tem cultura a cidade tem cinema enfim tem assistência médica todo brasileiro vai morar na cidade e esse é o desafio a questão do trem bala ela enfim ela é importante porque ela cai numa região que já já é uma grande cidade você pegar como lembrou Ailton de Sorocaba Campinas Santos São José dos Campos isso é uma praticamente uma malha urbana quase contínua com pequenos espaços cheio de indústrias cheio de áreas de serviço de tecnologia e tal e mais adiante você seguir pelo Vale do Paraíba em direção ao Rio de Janeiro você tem outros pontos de atração de industrialização importantes que também poderão vamos dizer assim potencializar esse processo de urbanização então é uma área assim estratégica para o país eu acho que poderia ser comparada àquela área da Holanda que é a Rui Nhamsterdã Rotterdam Utrecht que são cidades que estão relativamente próximas mas conectadas por uma rede de transportes muito densa e que permite que as pessoas viajem rapidamente de uma cidade a outra usando o mesmo bilhete o trem bala não vai servir para isso o trem bala ele é principalmente um veículo alternativo ao avião na minha opinião a ponte aérea o que eu acho é que para esse tipo de troca rápida de viagem rápida para serviço para lazer deveria ter outros sistemas de transporte outros trens de velocidade média que poderiam sim aí sim potencializar essa circulação de mercadorias de serviços por entre essas cidades dessa região conurbada eu acho que esse assunto não foi suficientemente abordado pela política nacional de mobilidade urbana ela não dá conta disso essa novidade que está surgindo que é essa macro região ela é quase uma exceção no cenário brasileiro mas poderá se repetir em outros estados do país também então é um desafio novo e aí para os urbanistas que vão ter que voltar suas pranchetas seus computadores para pensar essa questão eu queria acrescentar só uma coisinha os trens de velocidade média 300 km por hora não é o trem bala que se prevê com 500 km por hora então na Europa tem muitos 300 km por hora eu andei por exemplo de Moscou a São Petersburgo um trem de excelente qualidade em 300 km por hora então aqui se exagerou ou é ou é o não trem ou a ausência dele ou é um trem bala não tem o trem mais ou menos vamos dizer assim a viabilidade de um trem com 300 km por hora que tem um traçado não tão retilíneo quanto tem que ser o trem bala para atender aos 500 km por hora talvez tivesse um custo menor e tivesse uma viabilidade maior então eu acho que essa opção dos trens de velocidade média deveriam ser mais considerados do que estão sendo a gente tem por exemplo no caso lá de São Petersburgo essa linha de trem tem 100 anos elas foram sendo modernizadas e tal a gente já teve uma malha ferroviária para o transporte urbano muito significativa ainda tem mas o estado dos trens quer dizer essa modalidade de transporte ela foi muito relegada abandonada inclusive o fim dos bondes o que você acha que poderia ser feito porque é um desperdício de calha para fazer o transporte de massa não precisa cavar um buraco fazer um túnel é uma questão por exemplo o que você faz o metrô você faz o metrô para preservar a cidade você faz o metrô para aproximar a moradia de trabalho saúde lazer etc é inviável inimaginável você construir um metrô em São Paulo Rio Belo Horizonte se você não fizer enterrado sim mas falando das velhas linhas de trem que ainda existem que estão sendo utilizadas e que são um transporte precário de péssima qualidade tanto São Paulo como Rio estão recuperando a sua malha ferroviária São Paulo do começo do século 20 até meados o entorno ferroviário era altamente valorizado a grande maioria das indústrias de São Paulo os grandes amor xerifados e as moradias se localizavam próximas da ferrovia acontece que mudou a planta industrial aquela planta morreu aquela fábrica de 3 mil 4 mil funcionários não tem mais outra coisa que as ferrovias se instalaram muito próximos aos rios tem que lembrar que a nossa ferrovia começou com a Maria Fumaça precisava de lenha e precisava de água logo precisava de ser o mais próximo possível precisava de um desnível mínimo que o Rio normalmente tem por volta de 1% 2% exagerando essas condições se alteraram da metade do século 20 para frente e aí a região urbana degradou o que cabe hoje as cidades que ainda tem linhas férreas é os prefeitos fazendo em planos urbanos planos diretores de requalificação do sintoma porque ali você está um pouco longe você está muito perto de regiões extremamente densas só nos 300 400 metros próximos a ferrovia é que houve a degradação se foi degradado se está degradado é a terra mais barata que tem hoje então hoje o melhor lugar para você investir e você adensar é no entorno das linhas antigas ferroviárias e que estão sendo remodeladas São Paulo até 10 anos atrás as ferrovias não o metrô as ferrovias não chegavam a transportar um milhão de pessoas hoje a CPTM transporta quase 3 milhões de pessoas por quê? porque está havendo um investimento no veículo e as prefeituras ainda não estão fazendo mas a população está começando a verificar que é fundamental morar perto do sistema de transporte ou melhor morar perto e trabalhar perto porque aí você tem a viagem sendo atendida pelo tempo mínimo de deslocamento isso é uma visão que precisa ser reconstruída no Brasil aquilo que foi feito no começo do século XX aquele projeto urbano com transporte que a lei da mobilidade agora está indicando ele tem que realmente ser adensado com trilho quando tiver trilho com corredor de ônibus qualificado sempre que possível Marcos o que você acha disso então os trens já existem aí como o Elton lembrou eles estão sendo modernizados é uma rede já existente mas praticamente hoje é uma rede urbana essa rede urbana na verdade tem uma característica de metrô já na verdade você tem cidades no mundo em que você sai do metrô e entra na linha férrea para outra cidade sem notar sem mudar de transporte exatamente então eu acho que o caminho é um pouco esse quer dizer você ter essa conexão e esse compartilhamento das vias de metrô com as vias de trens transformando-se num único sistema que permita viagens rápidas isso já está sendo notado pelo mercado imobiliário que hoje enfim luta para conquistar seus terrenos ali no entorno das linhas férreas porque de fato é uma reserva de terrenos que sobram para a cidade que poderia ser usado para outras finalidades como parques também mas que está sendo usado para desenvolvimento de empreendimentos imobiliários eu não sei se isso é correto ou não mas é uma discussão até para cidadãos e para urbanistas para encerrar que o nosso tempo está já no finalzinho o que você acha acha que é possível aproveitar esses antigos jamais ferroviários muitos deles eram inclusive para atender áreas agrícolas que foram loteadas e hoje são áreas completamente urbanizadas há 40 anos atrás eu fiz minha tese de doutoramento na USP que é exatamente essa ideia essa ideia de reaproveitar as ferrovias com o metrô de superfície que é muito mais barato que o subterrâneo é uma ideia meio óbvia mas ela só agora está sendo posta em prática então a pergunta que fica no ar é por que esperar 40 anos para pôr essa ideia que já tivemos na universidade foi publicado na época nos grandes jornais eu entendo que aí tem interesse das empreiteiras que preferem fazer obras subterrâneas e quando a obra de superfície não interessa tanto a elas então isso foi sendo postergado 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 e vamos dizer de uns 10 15 anos para cá que começou a se melhorar os antigos subúrbios transformando em metrô que eu acho ótimo estamos atrasados nisso mas muito bom que isso seja feito agora e agora tem as operações urbanas que estão sendo previstas aqui em São Paulo como instrumento de juntar de um lado o projeto urbano com a capacidade de suporte dessa região o Rio de Janeiro a expansão urbana do Rio de Janeiro se deu a margem da Cherrovia da Central do Brasil da Leopoldina e por isso então tem uma espécie de reserva de área que hoje é possível utilizar mas eu quero dizer que eu sou totalmente contrário ao enterramento dessas linhas como a prefeitura está propondo é um absurdo porque você vai transformar uma linha de superfície que é muito barata numa linha supercara que é subterrânea e vai abandonar a que já existe de linha de superfície e enterrá-la isso vai custar aqui em São Paulo entre o Brás e a Lapa que são 12 quilômetros de enterramento da linha que já existe 1 bilhão e 200 milhões de dólares por que isso? deixa na superfície a cidade se desenvolve no entorno como tem no primeiro mundo mostro lá em Palo Alto lá na Califórnia em São Francisco a ligação do centro lá da cidade de Palo Alto que é onde a informática se desenvolveu é toda de superfície ligando com o centro de São Francisco então não é preciso enterrar é um absurdo fazer isso porque joga fora justamente uma possibilidade que é de termos o metrô barato bom o nosso tempo acabou chegamos ao final do programa agradecemos a presença do Ailton Brasiliense Pires presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos do Marcos de Souza jornalista e colaborador do portal Mobilize Brasil especializado em mobilidade urbana e do professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo Cândido Malta Campos Filho mande suas sugestões para o e-mail 3a1 arroba tvbrasil.org.br e até a próxima quarta-feira com mais um 3a1 aqui na TV Brasil até lá e até a próxima Vamos lá.